Pois é, um prejuízo que pode ultrapassar dos 20 mil reais praticado por dois elementos aqui em Morama, visitando as borracharias, são seis empresários desse ramo que foram vítimas aproximadamente, e três na manhã desta quinta-feira compareceram aqui na delegacia, não vamos aqui identificar. Como é que foi a situação? Ele chegou lá no senhor para comprar? Quem? Você? Pode falar. Pode falar o senhor também, carinho. Como é que foi a situação? Ah, ele liga para você antes, ele conversa com você, ele aparece na empresa, tudo, depois que aí é onde ele fala que vai ver o caminhão que está liberando ou não, que está com o caminhão carregado, precisa dos pneus, aí ele chega e compra os pneus, te dá o cheque, tudo tranquilo, o cheque, você olha, tudo beleza, e de repente está tudo enrolado o cheque. Esses cheques são de vários valores, tem de dois, de cinco mil reais? São vários valores, dois mil, quatro mil, mil e poucos reais, só que ele dá telefone, ele atende o telefone lá em seguida e depois não atende mais. E os endereços do cheque são todos falsos, são de pessoas que não é dona do cheque, ele fala tudo certo, tudo correto, beleza, só que não tem nada a ver. A pessoa fala, ó, não existe, tem endereços do cheque de Umarama, mas a pessoa é de fora, de outras cidades, não daqui, tem cheques de Umarama também. Então, é suspeito que os cheques possam ser clonados? Provavelmente sim, né, estão voltando como os sem fundos e cheque roubado. E são contas antigas, contas boas, cheques de banco bom, então, é, e nós estamos aí nesse prejuízo aí, né. Pelos que vocês estão conversando entre vocês aí, são as mesmas pessoas, duas pessoas, aparentemente pai e filho. Sim, são duas pessoas, chega um conversando depois o outro, até, se eu ver essas pessoas hoje eu reconheço, eu tenho filmagem dos carros, tudo, e quando ele vem buscar o pneu, ele nunca aplica, ele nunca vem com o veículo dele. Ele freta um freteiro para depois, vamos buscar os pneus, leva e na hora de deixar os pneus, nunca deixa numa casa, num comércio. É sempre numa calçada, perto de algum comércio. E os freteiros que fez isso daí, falaram, ó, eu deixei aqui, nesse lugar, mas aí eu saí e fui embora e não vi mais nada. Será que a característica deles, mais ou menos, você lembra? Ah, é uma pessoa de, um de 35, 40 anos assim, o outro de 55, para baixo, mais ou menos, só um gordo, uma pessoa alta, usa boné, clara, que é esse que eu vi que apareceu lá na minha empresa, é, sempre bem vestido, quando não ele vai, tipo, aparentando um motorista, que é de chinelo, bermuda, uma camiseta cavada, uma coisa assim, e sempre falando a mesma coisa, que visitou o colega, que lá ele não tinha, indicou esse, e foi assim. E ele começou do dia 28 para cá, do final do ano para cá. E aí vocês acreditam que possa ser aqui de Morama ou de fora, esses elementos? Olha, é... Não foi visto aqui? Não, nunca vimos isso aí, diz que tem caminhão, tudo aqui, mas a gente conhece todo mundo, a gente, como a gente é tudo interligado, as borracharias aqui, então, quando acontece alguma coisa assim, a gente vai falando, né? E por enquanto era eu, aí falou para onde, daqui a pouco apareceu mais gente, que até agora eu estava, não sabia, né? Mas eu acho que deve ser daqui. E agora vocês registraram o queixo da delegacia, e espero que a polícia identifique esses elementos aí? Sim, sim, registramos, vamos passar, no caso, as câmaras, né? Foto do veículo, essas coisas, e ver o que eles vão fazer aí, né? Vocês podem ajudar a gente aí, como diz, o prejuízo, a gente vai ter que arcar. Se vamos recuperar, não sei, mas quem sabe, né? Pelo menos tirando esse pessoal de circulação e um alerta aí para não acontecer mais, quem sabe dá tudo certo, hein?